Marcha de quarta-feira de cinzas. Acabou nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais brincando feliz. E nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E, no entanto, é preciso cantar. Mais que nunca, é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir. Voltou a esperança. É o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Por que são tantas coisas azuis? E há tão grandes promessas de luz. Tanto amor para amar, de que a gente nem sabe. Que me dera viver pra ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas. E o povo cantando seu canto de paz. Seu canto de paz. Seu canto de paz. Seu canto de paz. Marcha de quarta-feira de cinzas. Composição de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Carlos Eduardo Lira Barbosa foi um cantor, compositor e violonista brasileiro. Junto com Roberto Menescal, era uma das figuras jovens da bossa nova. Fez parte de uma bossa nova mais ativista, propondo o retorno do ritmo e suas raízes no samba. Nasceu no dia 11 de maio de 1933, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Morreu em 16 de dezembro de 2023, no Rio de Janeiro, o RJ. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, mais conhecido como Vinícius de Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido Poitinha, que lhe teria atribuído tão jovem. Notabilizou-se pelos seus sonetos. Nasceu em 19 de outubro de 1913, na Gávea, no Rio de Janeiro. Morreu em 9 de julho de 1980, no Rio de Janeiro, RJ. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, E nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. Pelas ruas, o que se vê é uma gente que nem se vê, Que nem se sorri, se beija e se abraça, E sai caminhando, dançando e cantando, Cantigas de amor. E, no entanto, é preciso cantar, Mas que nunca é preciso cantar, É preciso cantar e alegrar a cidade, A tristeza que a gente tem, Qualquer dia vai se acabar, Todos vão sorrir, Voltou a esperança, É o povo que dança, Contente da vida, Feliz a cantar, Porque são tantas coisas azuis, E há tão grandes promessas de luz, Tanto amor para amar, De que a gente nem sabe, Quem me dera viver, Pra ver, E brincar outros carnavais, Com a beleza dos velhos carnavais, Que marchas tão lindas, E o povo cantando, Seu canto de paz, Seu canto de paz, Seu canto de paz, Seu canto de paz, E ative o sininho para receber as notificações, Dois vídeos novos curtos todos os dias, Um pela manhã e outro à tarde, Música, literatura, espiritualidade, Política, teatro, cinema, humor, amor, Sexualidade, tudo junto e misturado, Com a própria vida, Obrigado pela força, Dê o like para gerar engajamento, Renda básica universal já, O dinheiro não é dos governos, É do povo que paga imposto em tudo o que consome. Música,